SEGA 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 Estou em uma caixa, envolvido por armas. Isso é uma maneira muito poética de morrer. Ah, ele vai novamente. Dê-me uma resta, Shakespeare. O que é a medida de um homem? É o fruto do seu trabalho, ou o segredo do seu coração? É o homem que ele é, ou o heróico que ele poderia ser? Come in, Stark. Can you hear me? Ensign, nós estamos em negócio. A suit funciona! Sim, esses homens foram certos para você. Você poderia ter construído grandes armas para eles. Vamos sair daqui. Você vá e clear a caminho. Eu vou manter o contato através do canal. Cada jornada começa com um único passo, Stark. Ready? Ok, é só a porta. Isso deve ser fácil de lidar, certo? Sit tight. Eu vou pegar nós aqui. Please, sim. Let's try this glorified cigarette lighter. Ensign, isso é ridículo. Eu deveria ser morto. Mas não só estou bem, eu estou mais forte. Eu sou mais forte do que eu nunca diante em minha vida. Céu. A CIDADE NO BRASIL These guys have no business using my weapons I could make a hell of a shockwave if I drop from here Jensen? What's going on? They're coming You have to leave now No, that's ridiculous I'm coming back You will die Jensen! Somebody has him Somebody has his revenge Jensen! Jensen! Transcrição e Legendas Pedro Negri